Obrigada, Paola, obrigada mesmo. Bom, queria começar falando com você exatamente do movimento da Aliança O'Naycon para tentar ali comprar a BR Malls, a gente até falou sobre esse assunto um pouco mais cedo, né? Um impasse que está aí, que continua, na verdade, com as empresas não chegando exatamente num consenso sobre a combinação de negócios, né? Mas dentro desse contexto, queria entender um pouquinho na sua visão o que representaria, na verdade, esse movimento, quais estratégias você acha que o investidor dessas empresas pode traçar diante de todas as notícias que a gente tem lido aí sobre esta aliança que ainda não aconteceu, a gente viu que está nesse impasse, mas eu queria entender um pouquinho a sua visão sobre o assunto. Essa transação, Paola, ela vai formar a maior empresa de shopping centers do país, né? Então, ela pode reorganizar as forças no setor, né? O movimento mais óbvio, que é o das sinergias, né? Que aí a Aliança apontou ali algo ao redor de 200 milhões de reais, isso é bastante óbvio, né? Porque a estrutura que você precisa numa empresa desse segmento, né? Para gerir 10, 20, 30 ou 70 shoppings, como vai ser o caso, ela não muda tanto, né? Então, os custos associados a cada ativo, eles são muito baixos. Então, toda aquela economia, né? De DNA, se não precisa ter duas companhias listadas, dois conselhos, dois CEOs, dois CFOs, então tudo isso pode ser eliminado. Então, se for dessa ordem mesmo de 200 milhões de reais, que é o que a Aliança apontou, esse valor que passa a ser economizado vira lucro para os acionistas, né? Então, sem dúvida que isso é bom. Existem outras questões que eles provavelmente estão aspirando com o ganho de escala, né? Uma delas é um poder de barganha melhor, né? Então, essas empresas negociam diariamente contratos com seus inquilinos, os quais, muitos deles são redes de varejo que são grandes. Então, vamos pensar, se eles estivessem negociando com a Arezzo, com a Renner, com a C&A, eles não estão negociando o aluguel de uma loja individualmente, mas eles estão negociando uma exposição que agora, se feita essa fusão, passa a ser uma exposição nacional. Então, certamente, existem ganhos em melhores negociações desses aluguéis. E o terceiro ponto, que talvez seja menos óbvio, é a parte de mídia. Então, essa é uma linha de receita que hoje ainda é pequenininha para a maior parte das empresas, mas que essas empresas acreditam que possa ser muito relevante no futuro, né? Então, mídia é venda de qualquer espaço promocional dentro do shopping. Pode ser aqueles totens que a gente vê, aqueles luminosos dentro de elevador, fora. Enfim, qualquer venda de espaço para campanhas publicitárias dentro do shopping pode ser monetizado, né? E esse é um campo que cresceu muito, né? Especialmente pós-pandemia, por mais contraintuitivo que pareça, né? Com perda de fluxo nos shoppings, né? Com todo mundo em quarentena. Mas a verdade é que o Covid fez com que a venda de determinadas palavras, né? Alcançar um consumidor de maneira digital ficou muito caro, porque todo mundo está muito conectado agora. Então, as marcas estão buscando novas alternativas, né? De estarem presentes aí na mente dos consumidores. E os shoppings, realmente, é uma boa forma de abordar, né? Esse cliente fora das telas, né? Então, essa é uma linha que as empresas esperam crescer. Se a gente olhar, por exemplo, uma empresa que fez IPO recentemente, aquela Elemedia, né? Que é das telinhas nos elevadores, todo mundo já viu. Vale, por exemplo, 1,6 bi de reais, né? Então, quando a gente junta duas das maiores, existe espaço para crescer um pouco esse segmento. Eu acho que seriam, basicamente, esses três pontos que as empresas estão vislumbrando aí com ganho de escala. E aí 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 E aí